Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Mercedes vê crescente envolvimento de Hamilton devido à melhora. A Mercedes sente que a equipe está no caminho certo para lutar por vitórias novamente em breve. Andrew Chauvin revela isso em uma entrevista ao site Fórmula1.com. De acordo com o auto-executivo da Mercedes, isso tem um efeito positivo no envolvimento de Lewis Hamilton na equipe. Lewis Hamilton ainda desempenha um papel importante dentro da equipe. Enquanto com a Mercedes ele não conseguiu competir na frente no início do ano, ambos os lados estão percebendo cada vez mais que estão se movendo na direção certa. Acho que, assim como nós como equipe, Lewis também pode ver que definitivamente estamos indo na direção certa, avaliou Chauvin na entrevista. Podemos ver um caminho claro para voltar a um ponto em que podemos lutar pelas polypositions e vitórias. Chauvin argumenta que a confiança de Hamilton também está crescendo. Você pode ver com o compromisso de Lewis com a equipe, que está aumentando, quanto mais nos aproximamos, e seu compromisso de trabalhar ao seu lado para tentar nos ajudar a alcançar esses objetivos, comentou. O alto executivo ressalta que Hamilton sempre continuou trabalhando duro e motivado, mas acha que foi um choque para o britânico que a Mercedes tenha tido problemas nos estágios iniciais da temporada. No entanto, após vários ajustes, Chauvin notou que o piloto progrediu rapidamente com seu desempenho. A próxima etapa é o GP do Brasil em Interlagos. Sexta-feira 11, treino livre 1 às 12 horas e 30, e qualificação às 16 horas. Sábado 12, treino livre 2 às 12 horas e 30, e corrida sprint às 16 horas e 30. Domingo 13, largada para a corrida às 15 horas, horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!